Oi, 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 crianças! A aula agora é matemática. Página 80, iremos até a página 85, dando continuidade das atividades Mãos à Obra. Vamos lá? Atividade 7. Veja quanto dinheiro Rebeca tem em sua carteira. Aqui são notas de que valor? 10 reais. Quantas notas vocês conseguem ver aqui? Uma, duas, três, quatro. Qual é o valor que a Rebeca tem, então? Ela tem quatro notas de 10 reais, então, ela tem 40 reais, ó. Ó, 10, 20, 30, 40. Ela tem 40 reais. Marque com um X o brinquedo que ela pode comprar com essa quantia. Então, vamos lá. Vocês vão fazendo, como eu sempre digo. Faça sozinho, pausa o vídeo, e aí depois você faz a correção. Então, vamos lá. Tem uma boneca de 50 reais, uma bola de 30 reais e patins, 60 reais. A Rebeca tem 40. Qual é o brinquedo que ela pode comprar? Que o dinheiro dela dá pra comprar, né? Se você respondeu a bola de 30 reais, correto. Ela vai gastar 10, 20, 30. E ainda vai guardar 10 reais. Ó, ela consegue com esse valor comprar a bola de 30 reais. A boneca não, porque ela iria precisar de mais uma nota de 10 reais, pra completar 50. O patins também não. O patins é 60 reais. Ela iria precisar de mais duas notas de 10 reais. Então, ela comprou com 30 reais, usando três notas de 10 reais, ela comprou uma bola. Qual é o brinquedo mais caro daqui? A boneca, que custa 50 reais, a bola, que custa 30 reais, ou o par de patins, que custa 60 reais? Qual é o mais caro? O par de patins. Vou escrever em maiúsculo, ou par de patins. É o brinquedo mais caro aqui apresentado. Qual é o brinquedo mais barato? Desses três aí, qual é o mais barato? A bola. 30 reais. Não se esqueçam que assim que vocês terminam a frase, você coloca aqui, ó, um ponto final. Tudo bem? Página 81. Atividade 8. Veja o preço de um robô de brinquedo que Roberto viu na vitrine de uma loja. Marque com X as opções que ele poderia usar para comprar esse robô. Quanto é que custa esse robô, hein? Esse robô tem o valor de 42 reais. Nós vamos marcar com um X quais dessas opções aqui, vou subir mais um pouquinho, que ele pode comprar esse robô. Então, vamos somar os dinheiros? 10, 20, 30, 40. Temos quatro notas de 10 reais, mais dois, 42. Qual o valor do robô? Com esse valor aqui, com essas cédulas, eu consigo comprar o robô. Peraí que eu fiz errado. 42. Vocês vão fazer um X. O de baixo. Uma nota de 20, mais 10, 30, mais dois. 32, mais uma moeda que equivale a um. 33. Correto, ó. 20, 30 e 2, com mais um, 33. Dá pra comprar um robô de 42 reais? Não, não dá. Vamos olhar aqui. Aqui temos uma nota de 10, outra de 10, uma de 20 e uma de 2. Vamos somar? 10, mais 10, é 20 reais. Com mais 20. 20, mais 20. 40. Com mais dois, 42. Esse também dá pra comprar. Vocês viram, ó. São cédulas diferentes. Diferente, aqui tem quatro cédulas de 10 reais. Aqui, tem duas de 10 reais. Só que o que que tá contando? É o valor de cada cédula. A gente faz a soma. Aqui também, ele consegue, com essa combinação de cédulas, somando o valor, né, de cada cédula, ele também consegue comprar o robô. Página 82. Atividade de 9. Observe os brinquedos a seguir e depois responda as perguntas. Temos um cachorrinho aqui, tá aqui o valor 10 reais esse cachorrinho. Esse dinossauro, 8 reais. Desculpa que foi muito. Esse dinossauro, o valor dele é 8 reais. Esse carrinho custa 30 reais. Vamos responder, então, as perguntas? Para comprar o cachorrinho, quantas cédulas de 5 reais são necessárias? Dinheirinho na mão? Vamos lá. Para comprar o cachorrinho, quantas cédulas de 5 reais? Pega aí. Cada cédula equivale a quê? A cédula de 5 reais vale quanto? 5. O cachorrinho custa 10 reais. Eu preciso de quantas cédulas de 5 reais para comprar o cachorrinho? Duas cédulas de 5 reais. 5 mais 5 é? 10. Muito bem. Deixa eu colocar aqui também, que eu fiz umas anotações. Então, ó. Para comprar o cachorrinho, quantas cédulas de 5 reais são necessárias? Vamos... Oh, perdão. Espera aí que eu vou apagar. Eu esqueço, né? Que eu não... Uma hora eu estou com a letra, uma hora eu estou com... Quantas cédulas são necessárias? Deixa eu ver como que é. Duas cédulas. Duas cédulas. Deixa eu só dar o enter para não sumir o acento agudo. Muito bem. Próxima pergunta. Para comprar o dinossauro, quantas moedas de 1 real são necessárias? Para comprar o dinossauro agora, ó. O dinossauro custa 8 reais. Aí, vocês têm um monte de moedas. E quantas moedas, então, de 1 real são necessárias para comprar? 8 moedas. Vamos lá. 8 moedas. Não esqueçam do ponto final, tá? 8 moedas de 1 real. Então, se ele tiver 8 moedas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele terá 8 reais. Para comprar o carrinho, quantas cédulas de 10 reais são necessárias? O carrinho custa 30 reais. Vocês também vão lembrar lá do material dourado. Lembra das dezenas? E aí, quantas cédulas de 10 reais vocês vão comprar? Quantas dezenas tem aqui? Vamos pegar, então, as suas notas de 10 reais. Já separei aqui as linhas. Simula aí que você tá indo comprar o carrinho. Você vai precisar de 3 cédulas, ó. 10, 20, 30. Você consegue comprar o carrinho. Correto, turminha? Vamos escrever? 3... 3... Opa! C... Cédulas. Desculpa. 3 cédulas, ok, crianças? Vou ajeitar. Lembra do que eu sempre falo? Faça primeiro, depois você faz a correção. Próxima, 83. Atividade 10. Observe os brinquedos a seguir e complete a frase com o valor do troco depois da compra. Vamos lá. Aqui, vocês também precisam usar conta, ou adição, ou subtração. Então, pra somar o dinheiro, a quantidade de cédula ou moeda que vocês têm, vocês usam a adição. Pra ter o troco, pra saber quanto de troco você vai ter, você precisa fazer a conta de subtração. Você vai tirar. Então, ó, esse urso custa 30 reais. Você vai dar duas notas de 20 reais. Então, você tem aqui 40. Vou simular aqui. Se você quiser marcar, você pode, ó. Você tem um valor aqui de 40 reais. Desses seus 40 reais, você vai tirar 30, porque você vai comprar esse urso. Você aqui está fazendo uma conta de subtração. Pode usar material dourado, reta numérica. O que que a gente faz? Lá no número 40. Quantos números, quantas casas você vai andar até chegar na casa de número 30? Já fez as contas aí? Vamos fazer aqui, ó. Tá na casa de número 30. Então, vamos ir até a casa de número 40, ó. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Quantas casas a gente andou? 10. Então, qual é a conta? Do valor de 40 reais, você vai comprar um bichinho de 30, você vai tirar 30, você ainda vai ficar com 10 reais. Esse 10 reais é o seu troco. Se eu comprar o urso de pelúcia e pagar com duas notas de 20 reais, irei receber um troco de... 10 reais. É a resposta. De 10 reais. Quer que eu faça melhor? Acho que eu vou fazer melhor com a letra. Porque senão, assim, não fica legal, né? Ó. De 10 reais. Ok? Ficou só umas pintinhas aqui. Aqui. Agora, vamos lá. Agora, nós temos a letra B. Vamos observar aqui. B. Se eu comprar o foguete e pagar com uma cédula de 10 reais, irei receber um troco de... O foguete custa 5 reais. Você vai lá na loja e vai comprar com uma notinha, ó. Uma nota, uma cédula de 10 reais. Bom. Qual é a conta, então, que você vai fazer? Do seu valor de 10 reais, você vai tirar menos... Lembra a subtração? Menos 5, que é o valor que você vai pagar no foguete. E aí? 10 menos 5, qual é o seu troco? Você vai ficar com 5 reais de troco. Então, eu vou escrever aqui. Irei receber um troco de... 5 reais. A palavra reais já está escrita aqui, ó. 5 reais. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Para saber o troco, você precisa, então, fazer uma conta de subtração. Então, correto, crianças? Vamos para a página 84. O que eu aprendi nessa unidade? Qual era o nome, então, dessa unidade? Deixa eu só voltar aqui. O dinheiro e seus valores. Nós aprendemos a comparar valores. Henrique, Luan e Pedro. Então, o que a gente consegue comparar aqui? Que o Henrique, ele tem uma cédula de 10 reais e uma de 5. Eu vou somar para saber quanto o Henrique tem. 10 mais 5, o Henrique tem 15 reais. Coloca o número 15 aí do lado. Ok? Vou colocar ele aqui, ó. Equivale a 15 reais. E o Luan? O Luan tem uma nota de 50 reais e uma nota de 2 reais. 50 mais 2, qual é o valor? 52. E o Pedro? O Pedro tem uma cédula de 20 reais e uma moeda de 1 real. 20 mais 1, ele tem 21 reais. Vamos colocar aqui. O que a gente aprendeu, então, a comparar esses valores? 15, 52, 21. Página 85. Aprendemos também nessa unidade a identificar valores equivalentes. Ou seja, 5 moedas de 1 real equivale a uma cédula de 5 reais. E que eu também posso trocar. Que por que existe a cédula? Porque é muito melhor e mais confortável você andar com uma cédula do que com várias moedas. Aqui temos o exemplo. Compor e decompor valores até 100. Então, já imaginou você carregar aqui 100 moedas de 1 real? Aí tem a cédula de 100 reais que você pode fazer a troca. E que equivale ao mesmo valor. 100 moedas de 1 real equivale a uma cédula de 100 reais. É o mesmo valor. 100 reais e moeda ou uma cédula de 100 reais. Até aqui, tudo bem? Até a nossa próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.